Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Daremos início a parte 4 do nosso conjunto de aulas a respeito de estereoquímica e vamos falar a respeito das propriedades ópticas dos estereoisômeros. Então, dando início a nossa aula de hoje, eu gostaria de falar a respeito de alguns trabalhos, de alguns estudos e observações feitas por Pasteur, que contribuíram bastante para avanços dentro da estereoquímica. E uma dessas observações, vamos dizer, era a formação de depósitos de ácido tartárico em barrios de vinho durante o processo de envelhecimento do vinho. Então, na realidade, Pasteur observou que essas substâncias que se depositavam nos barrios de vinho, que na realidade era o ácido tartárico, cuja estrutura está representada aqui, ele observava que quando esse ácido era dissolvido em água, essa solução resultante desviava o plano de luz polarizada para a direita, ok? Porém, uma outra substância, teoricamente idêntica ao ácido tartárico, em termos de composição química, quando dissolvido em água, ele não apresentava desvio da luz polarizada. Essa substância, ela foi denominada como ácido paratartárico ou ácido racêmico, né? O termo racemos vem do latim, que significa caixo de uva. Nossa próxima aula, vamos falar com mais detalhes, né? A respeito das substâncias que apresentam características racêmicas, né? Mas aqui é uma observação bastante interessante. Então, o ácido paratartárico, quando em solução, desviava a luz polarizada para a direita e o ácido paratartárico, quando em solução, não desviava a luz polarizada. Aí, tem uma outra observação interessante, que quando ele reagia ao ácido paratartárico com amônia, ok? Formavam-se cristais, né? De sais de amônio. E esses cristais, na realidade, eles se aglomeravam, ok? Em cristais diferentes, ok? Então, aqui a gente está, nós estamos representando as estruturas desses cristais, né? Do sal de amônio, e na realidade, o que o Pasteur fez? Com muito cuidado, a utilização de uma pinça, ele foi separando esses dois cristais em dois montes. E o que que ele observou? Um desses montes, né? Um desses cristais que compõem esses montes, quando dissolvido em água, desviava a luz polarizada para a esquerda, enquanto o outro cristal desviava a luz polarizada para a direita, ok? Então, aqui só retomando. O ácido tartárico, que era a substância que se depositava nos barris de vinho, quando dissolvido em água, desviava o plano de luz polarizada para a direita. Esse ácido, ele foi denominado como, né, ácido para tartárico, com essa representação de mais aqui na frente, né? Então, o mais significa o desvio da luz polarizada para a direita, tá? O menos, então, o cristal de amônio, que desviava, né, a luz polarizada para a esquerda, né? Ele era representado com sinal de menos, e o que desviava para a direita com sinal positivo, tá? Então, apenas retomando, enquanto o ácido tartárico desviava a luz polarizada para a direita, o ácido para tartárico não apresentava essa propriedade, né? Quando em solução, não havia desvio da luz polarizada. Porém, formavam-se cristais desse ácido, quando ocorria a reação com a amônia, e esses cristais eram diferentes. Pasteur separou, né, esses cristais, né, com muito cuidado, ele fez a separação desses cristais em dois montes e dissolveu em água e observou o comportamento da luz polarizada. Um deles desviava para a esquerda e o outro desviava a luz polarizada para a direita, ok? Então, essa é uma característica, não só uma característica, mas uma observação extremamente importante, tá? Para o entendimento das propriedades ópticas, tá? Essas duas substâncias, esses dois sais de amônio, na realidade, eles apresentam as mesmas propriedades físicas, ok? Qual era a única diferença observada em relação a essas espécies? Eles apresentavam um comportamento diferente frente ao fecho de luz polarizada. Enquanto um sal desviava para a direita, a luz polarizada, o outro desviava para a esquerda, tá? O termo racemato, na realidade, são misturas de partes iguais, né, dos dois cristais. Nós vamos falar com mais detalhe na nossa próxima aula. E esse racemato, ele não desviava a luz polarizada, ok? Então, na realidade, né, tem todo um trabalho, uma hipótese proposta por Pasteur, né, que ele caracterizava esse comportamento, né, do desvio da luz polarizada como o aglomeramento das espécies, né, dessas espécies orgânicas formando uma geometria tetraédrica, né? E isso é basicamente a base da estereoquímica. Na realidade, os dois sais de amônio, né, que desviavam a luz polarizada, cada um, um para a direita e um para a esquerda, apresentavam o mesmo ângulo, né, de desvio, porém, palavras opostos. Na realidade, esses dois sais de amônio, eles representam um par de anantiôminos. Ou seja, são dois estereosôminos, né, no qual um é a imagem especular do outro e a gente pode observar essa semelhança, inclusive, olhando a estrutura dos cristais, né, formado por meio desse aglomerado dessas espécies, tá? O que seria a luz polarizada? Na realidade, nós temos um feixe de luz convencional, né, que seria a luz não polarizada. É um feixe de luz que ele incide em todas as direções, tá? A luz polarizada, na realidade, é um feixe que é obtido por meio de um polarímetro, tá? E esse feixe de luz polarizada, na realidade, ele incide em uma única direção, né, por meio de um cristal existente dentro do equipamento, tá? O que que acontece quando uma solução contendo o anantiômero é submetida a um feixe de luz polarizado, né, que é exatamente o que o Pasteur observou com o estudo dos sais de amônios. Os anantiômeros, na realidade, eles apresentam atividade óptica, né? Então, o que que seria essa atividade óptica? Eles, né, possuem a propriedade, vamos dizer, ou a característica de desviar a luz polarizada pra direita ou pra esquerda. Se um anantiômero, né, desvia pra esquerda, consequentemente, o outro anantiômero vai desviar pra direita com o mesmo ângulo de inclinação, porém, em lados opostos. Então, essa é uma característica bastante relevante, né, dos anantiômeros, ok? De apresentarem atividade óptica, ou seja, desviam a luz polarizada, tá? O termo levógero, que é representado pelo sinal de menos, né, vem do latim, né, leavu, que significa esquerda, ok? Então, levógero representa o anantiômero, que desvia o plano de luz polarizado para a esquerda, enquanto destrógero, né, que vem de destra ou direita, que nós representamos como sinal positivo, desvia o plano de luz polarizada para a direita, tá? Na realidade, esse termo, né, sempre que nós representamos o nome de uma espécie, de uma espécie, né, que apresenta comportamento óptico, nós utilizamos o sinal, né, positivo ou negativo, e isso, na realidade, é uma denominação frente ao comportamento óptico dessa espécie, frente à atividade óptica dessa espécie. Então, enquanto um desvia para a direita, o outro desvia para a esquerda, e nós representamos isso com o sinal de mais ou de menos na frente do nome do composto, tá? Na realidade, a configuração, né, o que realmente vai nos dar mais subsídio para diferenciar os compostos é a configuração RS que nós vimos em aulas anteriores. Então, a configuração RS é exatamente o que nós usamos, né, para diferenciar, em termos de nomenclatura, os enantiôminos. O sinal positivo e negativo, ele está relacionado com o comportamento óptico, né, é apenas uma indicação, enquanto um desvia, né, a luz polarizada para a esquerda, que no caso seria a representação com o sinal negativo, o outro desvia para a direita, que no caso seria a representação com o sinal positivo. Portanto, essa denominação levógero, né, e o sinal de menos ou dextrógeno sinal positivo está relacionada apenas com, né, a atividade óptica do enantiômero. Então, se vocês têm dúvidas, né, deixem essas dúvidas na forma de comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha, isso é muito importante para a gente manter a qualidade do nosso canal. Segue o nosso e-mail, canalthebestprofessor, arroba gmail.com, e também o nosso Instagram, tá? Peço que vocês deixem sugestões de temas para aulas futuras, ok? Quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula. Aqui seguem algumas referências, né, o artigo Fármacos e Keralidade, do Fernando Coelho, um artigo da revista Química Nova na Escola, o livro de Química Orgânica, do McMurray, e também o livro de Química Orgânica, do Solomus, volume 1. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, e até a nossa próxima aula. E até a próxima aula.